Em todos os momentos de amor ou de dor, as mães têm protagonismo. Então, para essas mulheres que são referência na vida de seus filhos e filhas, para essas mulheres que hoje representam um terço das famílias solo, e para essas mulheres que tornam a nossa vida mais fácil, Feliz Dia das Mães.